Já, como foi isso? Fui ficar com a pessoa e a pessoa não reagia, não reagia, não reagia. Aí eu fui ficando nervosa, fui ficando nervosa, fui ficando nervosa. E aí eu comecei a rir de nervoso e depois fui embora dormir. Mas foi isso que aconteceu. Eu acho que essa é a minha função, sair de passar vergonha nessa hora. Porque já aconteceu tanta coisa comigo, minha gente, que eu fico, tipo, sem acreditar. Teve gente que já desmaiou em cima de mim. Eu já quebrei pulso. Muita coisa, muita coisa que... Deus me livre, Senhor Jesus. Aí veio o precipitado a feira, sabe? Minha gente, deixa de liberdade, que eu não gosto de liberdade não. Mas eu nunca usei. Nunca usei nem relação e nem nada. Eu tenho agonia, eu sempre acredita. Pra dizer que eu nunca usei. Usei um que parecia... Meu Deus, não sei explicar, velho. Mas, tipo, eu era muito doido. Eu ficava tremendo. E eu não gostei de usar. Não gostei de usar. Então, tipo, hoje em dia eu compro assim, ganho. Só por deixar, entendeu? Mas eu não gosto de usar, não. Prefiro minha mão. Velho, eu não tive nenhum sintoma que fez passar pela minha cabeça. Eu pensava. Tipo, pô, será que eu tô grávida? Por mais que eu tenha vacilado, sabe? Mas nada passava pela minha cabeça que eu tinha grávida, que eu tivesse grávida. Porque eu sentia cólica normal. Tipo, sempre antes de eu menstruar eu senti umas cólicas. Tipo, três dias antes. E aí eu sentia cólica. E não era uma cólica forte. Tipo, era cólica normal. Então, tipo, o que fez passar pela minha cabeça se eu tava grávida? Foi quando eu fiz o teste e vi que eu tava grávida. A verdade é essa. Ninguém, só gripe. Não tô pagando ninguém, minha gente. Amiga, primeiro, quero parabenizar e tirar o chapéu pra todas as mães que teve filho normal. Porque eu acredito que seja uma dor de você querer... Não sei. Porque eu tive filho cesárea. A Melanie foi cesárea. E quando eu cheguei lá no hospital, eu já tava com cinco ou seis centímetros de dilatação. Mas eu tava zero dor. Mas eu não sei. Mas acredito que seja uma dor de isso. Amiga, eu saio. Curto. Sendo que a parte do contatinho eu ainda não tô conseguindo fluir. Porque eu travo na hora. Mas pode ficar tranquila que já, já... Pietra, a Rafaela vai voltar ativa. Minha gente, eu ia pros cantos antigamente. Antes de eu ter Melanie. Até parei de eu beijar, pá. Não me orgulhou disso. Hoje em dia, não me vejo fazendo mais isso. Mas eu era desenrolada, viu? Tem uma pala aqui, ó. Bicha. Se eu te falar, tu não vai acreditar. Foi em 2021. Dezembro. Feia a data, mas eu não vou falar não. Mas foi em dezembro de 2021. E é normal, a gente tem, né? As calcinhas feias e as calcinhas bonitas. Eu, particularmente, gosto de usar caçolão. Só uso o seu dental, outro tipo de calcinha. Quando eu quero conquistar alguém. Mas eu gosto de usar caçolão. Mirela e Marielle até tiram onda comigo. Só que é meu chiclete. Por conta que eu só uso caçolão. Porque eu me sinto à vontade. E você tem que se sentir à vontade, véi. Só na hora de, tipo, raro e rola. Que quer fazer alguma coisa com o boy. Tipo, pressionar o boy. Você coloca. Mas no dia a dia, meu amor. Ô, gente. E ela vai ter filme de quê? Eu fico malhando de boa. O Gabriel no cantinho dele. A maldade tá no olho de quem vê, minha gente. Eu tenho o Gabriel e o André. Como se fosse um irmão pra mim. Um irmão pra mim. Nunca que eu pensei. Nunca que eu vou pensar. E nenhuma maldade com eles. Pelo amor de Deus. Oxi. Oi. Sei não, viu. É cada coisa, meu pai. Em nome de Jesus e de Deus. Vou meditar. Vou meditar, minha gente. Amiga, eu não tive grávida. E nem tive. Depois que pari. Então. Não sei o que dizer pra tu. Não gostei, Z. Não, amor. Não, amor. Não, amor. Não, amor. Não é pra falar desse jeito na frente dos outros. É só entre a gente. É, né? É só entre a gente. Então, um, dois, três e a... Não, amor. Não, amor. Vai no chão B. 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 Vai não deixar tua mãe. Eu quero deixar tua mãe virada. Eu tô de casa, tô de boa. Eu tô de calma. Tá observando tudo. Eu tô de casa tua mãe virada. Eu tô de casa tua mãe virada. Vai no chão B. Vai no chão B. Vai no chão B. É, eita, eita. Vai no chão B. Cadê? Um, dois, três e a... Um, dois, três e a... É, mais, dois, três e a... Eita. Vai no chão B. Eita, eita. Vai no chão B. 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 O seguinte é o seguinte. Bom dia. Dei tchau pra vocês. Falei que ia ficar sumidinha mais cedo. E fiquei fazendo o quê? Vem no filme. Um filme assim, sem texto, nem final. Eu e olhos. E esse aqui. Filme rindo querer. E depois fiquei dormindo até tarde. Minha gente joga no free fire com o ridor bom. Aí acordei de que hora? Deixa eu ver aqui. Agora minha nutria pediu pra perguntar. Gabriel. 78, boi. 75. Oxe, pensei que era hoje. Não era hoje, não. Tá com 80, duas semanas atrás. Deixa eu ver com quantos quilos eu acordei. E olha que é porque eu tô segurando o celular, viu, gente? Emagreci. De 55, emagreci, meu filho. Tô segurando o celular. É, filma aqui. Filma aqui pra mim. Vem cá. Vem rápido. Quero não. R e o A. Não, Paloma. Olha pra aí, vem, mete na mão. Paloma sempre é assim. Sempre foi assim. Por isso que eu... Tá uma delícia. Isso, tá vendo? Isso é um erro. Eita. Cadê a menina, Paloma? Você sabe que tu não entra aqui, se essa é a menina? A menina ficou em casa. Engula pra... Uma tadinha tomando um banho. Engula pra poder falar, Rosada. Rosada, engula pra poder falar. Tá, mãe, vi, ó. Fale com os meninos. Fale com meus filhos. A gente tá aqui, olha, no horizonte. É chuva, né, amor? Tá achando que é foto. Ele tem esse problema, depois ele cai na real. Galera, já choveu a madrugada todinha. E tá vindo uma chuva sinistra aqui agora. É. Vou mostrar a vocês. Vou tá virando a câmera pra dar andamento ao... Como é que fala aquele negócio do tempo? A previsão do tempo. A previsão. Guarda aí, benção. Não vai querer mesmo, não. Pega um pedacinho. A senhora que fez hoje o almoço, foi? Ó, toma, vai dar esse. Não, mãe. Eu tô demais. Eu preciso é um pedacinho, mãe. Hoje, o escondidinho que ele fez foi ela. Minha mãe, bubói.